Como que a lua influencia, então, na planta? Vamos deixar aqui mais detalhado aqui para vocês. Então, como a lua influencia na planta? Então, como eu te falou, a planta é constituída por água, né? Por água. Grande parte da planta é constituída por água. Então, tem essa influência direta como se fosse um imã, tá? Como se fosse um imã que quando a lua está cheia, ela vem puxando a seiva para concentrar na parte superior, tá? Na parte superior da planta. E aí, quando ela vem linguando, ela vem trazendo a força da planta, a seiva da planta para a parte inferior. Então, ela vem fazendo essa concentração de acordo com o impulso da lua, tá? Então, quando a lua está 100% cheia, que é o dia de lua cheia, a seiva está 100% concentrada na parte superior da planta, tá? E aí, por exemplo, quando está na lua nova, na lua nova é o ponto que 100% da seiva está concentrada na parte das raízes, tá? Então, se você quer colher aí a melhor mandioca, plantar a melhor mandioca, é exatamente no dia da lua nova, tá? Que aí é o dia exatamente que toda a força da planta está direcionada para o solo, para as raízes. Não tem nenhuma influência, né? Exatamente, exatamente. Então, vem trazendo toda essa força para as raízes. Então, a lua influencia nesse ritmo, tá? Do fluxo da seiva da planta, tá? Então, dependendo do que a gente quer plantar, do que a gente quer colher, do que a gente quer fazer o manejo, a gente vem trabalhando com esse ritmo da lua. Mas lembrando que não existe só o impulso da lua, tá? Não existe só o impulso da lua. A lua é um dos ritmos astronômicos que nós seguimos, tá? A lua é só um astro, tá? E só um dos ritmos que a gente segue, tá? Então, existem outros ritmos também que influenciam diretamente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.